Quer comprar um jogo novo, mas não sabe onde comprar? G2A.com. Os melhores jogos com melhores preços. Link na descrição do vídeo. Fala galerinha do YouTube, eu sou o James Entry e estou trazendo para vocês aí de casa mais um vídeo da Opa Entretenimento, o seu canal Geek Nerd. E hoje nós vamos falar de Death Note, produzido pelo Netflix. Então, vem comigo! Então, galerinha, veio o tão esperado filme do Death Note. Pois é, desde que foi anunciado pelo Netflix, a gente porra, vem Death Note, Death Note e veio. E aí vem a pergunta, superou nossas expectativas? Foi o que nós fãs queríamos? E aí eu lhes digo que não foi, galera. Pois é, pois é, pois é. A gente sabe que a adaptação nunca é fiel ao livro, ao quadrinho, ao anime. Mas o que nós pensamos? Pô, Netflix tem lá o seriado do Death Note, tem lá no caso o anime do Death Note. Então, nada melhor do que eles para produzirem o filme. Mas o que não foi tão legal. Vamos por pontos sem spoiler até o momento, tá ok? Ponto 1. Ah, são 37 episódios do Death Note. Para ser colocado em um pouco mais de uma hora e meia. Ou seja, a gente sabia que não ia dar para ficar fiel. Mas nós esperávamos uma qualidade um pouquinho melhor na Netflix. Galerinha, não surpreendeu. Não foi fiel. E não foi o que nós esperávamos. Os personagens ficaram diferentes. Não 100%, mas diferente. O light do filme e o light do anime. Os dois são inteligentes? São, beleza. Os dois tem o Death Note? Tem, claro. Mas os dois agem da mesma forma? Pois é. O light do filme é inteligente. O light do anime é inteligente. O light do filme não quer ser um deus. O light do anime quer ser um deus. Então, eles fizeram uma mudança bem drástica nos personagens em alguns pontos. O que deixou a desejar. Aí vem a Mia. Ah, Mia? Ah, é coisa. Mia. No filme ela se chama Mia. E a Mia, de certa forma, é parecida com o personagem do anime. É meio peitica? É. É meio esquisitinha? É. Mas ficou com um ar mais sombrio. No filme. Mas perdeu a questão cômica que tem no anime. O L foi o que mais sofreu mudanças. O L do anime é meio um cara com toque? É. É um investigado muito inteligente? É. É branco? Ah, peraí. Calma. O que é que tem a ver? Galera. Quando você lê o livro Game of Thrones, que você imagina um Tyrion Lannister, você não quer que ele tenha dois metros de altura. Você quer que ele seja um anão. O Light do anime é albino. Não entenda como preconceito racial sem mimimi de racismo, porque não é. Do mesmo jeito que eu não queria ver o Blade branco, o Ciborgue branco, eu não quero ver o Light moreno. Então, isso ficou meio estranho. Fora que o Light do anime, ele é menos sentimental. O Light do filme já é mais sentimental. Ou seja, todos os personagens sofreram algumas mudanças. O Ryukyu, ou Ryukyu, Ryukyu, é meio difícil a pronúncia. Eu só tô um ó. Mas vamos lá. O Deus da Morte, ele é um anime, ele é bem sarcástico e um pouco brincalhão. No filme ele tem um ar brincalhão, um ar sacártico, mas bem menos Mas ficou bem interpretado e bem feito Não vou dizer que o personagem não foi bem feito, que foi Mas deixou a desejar Se formos dar nota ao filme, ele só merece 6 Tentaram, mas não foi bom É um filme que auto-explicativo é O filme todo se explica Se explica como vem o Death Note, como vem tudo Tá, beleza, o que quem assiste o anime já sabe Mas a ideia deles foi pegar, tipo, pra quem também não assiste o anime Tenha capacidade de entender E isso foi fácil Se eu nunca assisti o anime Death Note e assisti o filme Eu consigo entender quem é o Ryuk Quem é o Ellie Quem é a Mia e quem é o Light Eu consigo entender como o Death Note chega e como eu posso me livrar dele Isso ficou bem claro Isso ficou fácil pra quem não é fã conseguir entender Que foi a ideia deles Olha, vamos criar um conteúdo Que uma pessoa que não seja fã seja capaz de entender E isso foi feito Mas pro fã não ficou bacana Pra quem acompanha o Death Note não ficou bacana E o que nós esperávamos é que por ser uma produção Netflix E por o pessoal da Netflix Terem o Death Note na sua grade de exibição Ser melhor Mas o que ficou bem claro foi Netflix só queria money Money, 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 money Pois é Netflix só pensou no dinheiro Não pensou na qualidade E aí, galera? Aí já vem um hater dizer Aventure, tu também reclama de tudo Tu reclamou do Van Helsing Tu reclamou do Conexias Agora tu tá reclamando do Death Note Pois é Não é uma reclamação Não estou dizendo a você Ah, não assiste o filme Vamos boicotar Não Assista O filme é legal Mas se for comparar o filme ao anime Ele não é bacana Então Se você for lá no Netflix Assistir o Death Note Vá com a seguinte linha de pensamento Não posso comparar ao anime Não posso estar comparando ao anime Não posso toda cena comparar com o anime Porque se você for fazer isso O filme pra você vai ser uma merda Pois é Vai ser uma merda Se você for Ah, eu vou assistir É legal É bom Se for pra comparar Não vai valer a pena Você vai ter a mesma opinião Que eu tive ao ver O World of Warcraft Pois é Quando eu saí do cinema Depois de ver World of Warcraft Eu parei e pensei Porra, eu gastei 50 contas Pra ver essa merda Tanto que eu nem gravei Depois que eu vi o filme do World of Warcraft Pra mim não valeu a pena É a mesma coisa ao Death Note Death Note Se você for assistir Querendo comparar com o anime Você vai se arrepender Vai ser uma droga Se você for assistir Querendo curtir um filme Vai ser bacana O filme é bem interessante Sangue, violência, perseguição policial É bem bacana Bem dinâmico O que eu não entendo é Onde estão Os 40 milhões gastos De um filme Hum? 40 milhões e 30 Deixa eu te contar um segredo Rapidinho Chega aqui Netflix Gastou 40 milhões Fazendo Pois é, pois é, pois é Pois foi 40 milhões gastos E eu não vi os 40 milhões Tem cenas que você vê Que foi mal renderizada E eu pergunto Netflix Valeu a pena? Deve ter valido Mas o que deixou bem claro foi É uma franquia Não é um filme individual Não é um filme solo Vai ser uma franquia E vem mais Dependendo do feedback Passado pelos usuários Do Netflix É que eles podem melhorar Ou não Não adianta você Ver o filme E não deixar um feedback Dizendo sua opinião Então Quer que o filme melhore? Quer que os próximos filmes De Death Note Sejam bons? Então Dê sua opinião lá Comparar os personagens Eu sei que vocês vão Eu sei que vocês vão notar Todos os pontos De diferente de um personagem Para o outro E isso não tem como não fazer Infelizmente Nesse ponto Foi onde mais o Netflix Pecou Foi nos personagens No Ellie Na Mia No Light No Ryuk Houve um pecado do Netflix De não ter tentado Igualar o máximo possível A mentalidade Dos personagens Ou seja O personagem no anime Ele tem uma mentalidade Ele tem uma visão Ele tem X características Que foram deixadas de lado No filme Agora galera Vou dar dois spoilers Então É o seguinte Se não assistiu ainda Para esse filme Esse vídeo aqui agora Assiste o filme Depois continua o vídeo Eu não continuo Mas antes de sair Deixa o likezinho Galerinha Spoiler 1 Num anime O Light mata o pai Ele quer o poder No filme Ele não mata o pai Ele confessa os crimes Isso foi o primeiro spoiler Segundo spoiler No filme No filme O Light mata a Mia Ele escreve lá no Death Note Tudo E ela morre Já no anime O Light morre E a Mia sobrevive Fica com sua dor Sua perca Mas a Mia Tá viva O Ellie Terceiro spoiler O Ellie O Ellie Na série No anime Ele é Mais desenrolado E a forma Com que ele Manipula O Light Até descobrir Que ele tem o Death Note É mais concisa Já no filme Ele vai para o jornal E diz Olha Eu tô com uma bandana Assim aqui Cobrindo o rosto E eu quero saber Quem é Que tá matando Quem é o Kira Quem vai a Kira Bem Bem tosco Mas Foi colocado Então galerinha Vou parar por aqui Não vou dar mais spoiler Mas eu quero que vocês Deixem a sua opinião O que vocês acharam Do filme Death Note Deixe aqui nos comentários Se gostou Se não gostou do filme Qual nota você vai dar o filme Galerinha É isso Esse foi mais um vídeo Da Opa Entretenimento Seu canal Geek Nerd Só lembrando Que vem mais novidades por aí E pros haters Que foram me empeticar Me xingar Me esculhambar Por ter falado mal Do seriado Van Halsey Eu assisti a primeira temporada Completa Estarei gravando um novo vídeo Falando do seriado Van Halsey Mas desde já Pra você rei Eu vou deixar o seguinte aviso Continua achando Que o seriado tá ruim Mas vou dar uma opinião Um pouquinho melhor Galerinha é isso Se gostou Dá um like Se inscreve no nosso canal Compartilha com os amigos Isso ajuda bastante Valeu galera E até o próximo vídeo Isto é para os loucos Os desajustados Os rebeldes Os criadores de caso Os que são peças redondas Nos buracos quadrados Os que veem as coisas De forma diferente Eles não gostam de regras E eles não tem nenhum respeito Pelo status quo E eles não tem nenhum respeito 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 E eles não tem nenhum respeito